Oi, tudo bem com você? Começando mais esse vídeo aqui no canal, hoje eu quero compartilhar com vocês duas montagens de decoração que a gente fez. Eu filmei um pouquinho pra vocês, ficaram lindas! Uma é a festa da Fazendinha, a primeira festa que vocês vão ver, e a segunda é da Branca de Neve. Então, vamos lá ver comigo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 tá bom? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!